Padre Laércio, primeiramente, bom dia. Bom dia, Berimbau, bom dia ouvinte da Rádio Nova Era. É um prazer estar falando mais uma vez com você, como sempre de costume, essa abertura que a rádio tem na igreja, o Padre está aqui nos microfones para dar um alô para o povo que ouve a Rádio Nova Era. Ora, Padre, a gente tomou conhecimento de uma reunião que foi realizada pelo Bispo, lá na cidade de Apucarana, e aí nós tivemos aí algumas mudanças. Essas mudanças serão sentidas também pelos fiéis, ou ela fica mais restrita aos padres, ou àqueles que fazem os serviços da igreja? Na verdade, serão sentidas essas mudanças por todos nós da Diocese de Apucarana, principalmente o Decanato Centro, que é o Decanato envolvendo a Apucarana, e também o Decanato Sul. O nosso Decanato Sul aqui, ele é composto até então de 17 paróquias, abrangendo aí alguns municípios. Pegando ali de grandes rios, Baxinalcos, Maltina, Borrazópolis, depois o Decanato Sul pega Godói Moreira, ali São João, Nardelli, Ligianópolis, Jardim Alegre, Ivaiporã, e também Jaxingariranha e Irapuã. Então, esse é o Decanato Sul até então. Agora foi dividido esse Decanato Sul, conforme você mesmo acabou de dizer, para facilitar os trabalhos das paróquias, dos padres e também das pastorais. O Decanato Sul ficou dividido do Rio Ivaí para lá, em direção ao Ivaiporã, o Decanato Sul, que do Rio Ivaí para cá, pegando Borrazópolis, Cruz Maltina, as duas paróquias de Paxinal e também Grandes Rios, e agora incluímos também Mauá da Serra, que ficou no Centro Sul. Então, seis paróquias no Centro Sul. Mauá da Serra, que tem que ir até então para o Decanato Capucarana, o Decanato Centro, ficou fazendo parte do Decanato Centro Sul, englobando seis paróquias do Centro Sul e doze, onze paróquias lá no Decanato Sul. Deu para entender, Berimbal? Agora, Padre, essa mudança, Borrazópolis então pertencia ao Decanato Sul e agora é Centro Sul, é mais ou menos isso? Isso, isso, isso. Borrazópolis e essas paróquias que eu citei para você, para o ouvinte também. Borrazópolis, Cruz Maltina, Paxinal, Grandes Rios e agora também Mauá da Serra. Então, o Decanato Centro Sul, o Decanato Sul, do Rio para lá, incluindo ali Ligianópolis, até Arapuã, Irânia, Cotói Moreira ali, onze paróquias. Por que essa decisão dos falhos? Isso foi bastante discutível entre nós e também com algumas lideranças das paróquias para facilitarmos o trabalho. Nós que temos aí as pastorais, os movimentos, às vezes nós precisávamos fazer encontros lá em Godói Moreira. Daí ficava distante para o povo, por exemplo, de Grandes Rios, atravessar todo o Decanato para ir para Godói Moreira. Ou então, Grandes Rios lá para Arapuã, ou Arapuã para Paxinal. Então, facilitamos isso para o povo. Para nós também. Então, os encontros, o nosso centro dos encontros de pastoral, o Decanato Centro Sul vai ser Paxinal, que vai facilitar ali para Grandes Rios, para Mauá da Serra, para nós aqui em Gorazópolis e para Cruz Maltino. Acredito que lá no Decanato Sul, ficará sendo o lugar dos encontros de pastoral, assim, móvel, né? Encontro móvel em Jardim Alegre. Então, isso facilita as pessoas a se dirigirem para o encontro, facilita os trabalhos, a participação da comunidade, das lideranças das reuniões. É melhor, é mais, porque o lugar é mais perto, então, facilita as pessoas a participarem, tá? E, sem contar também, assim, os resultados que nós já tivemos, experientes em relação a... Quando a tarefa é muito grande, a gente divide, né, Terimbau? Para facilitar. Então, nós fizemos isso também para evangelizar o povo. Agora, só para o fiel que é mais leigo, é o Decanato. O Decanato, ele significa a divisão de uma região ali com um grupo de paróquias, né? Isso, o Decanato é um espaço geográfico ali, compondo algumas paróquias, né? Então, ali, o Decanato, o Centro Sul, o Decanato, onde atinge o município de Mauá da Serra, de Grandes Rios, Baixinal, Cruz Maltino e Norte. Então, significa aí o espaço geográfico que compõe algumas paróquias, o Decanato. O responsável desse Decanato, ou melhor, Decanato Centro-Sul, aqui, onde nós estamos, sou eu, né? Então, eu sou o decano responsável geral. No Decanato Sul, lá, que compõe 11 paróquias, incluindo ali alguns municípios, como Ariranha, Arapuã, Izaiporã, Líndianópolis, Lunardelli, São João, e Godói Moreira, Jardim Alegre. Então, lá, é o Decanato Sul. O responsável, lá, é o padre Ricardo Paróquio da paróquia São João, em São João de Ivaí. Como é que é o nome do padre São João de Ivaí? O padre Ricardo. É o padre Ricardo. Ele é o responsável do Decanato Sul. E aqui, no Decanato Centro-Sul, fiquei eu, o padre Laird. Para ouvir entender melhor, também, é bom entrar no site da diocese de Apucarana, que está lá explicando, e está sendo criado, também, um mapa, para as pessoas visualizarem e entenderem melhor a divisão do Decanato Sul, que dessa divisão, também, aconteceu no Decanato de Apucarana, que era um Decanato só, então, ficaram dois Decanatos. Apucarana, cidade de Apucarana, é um Decanato de Apucarana, e, também, em torno de Apucarana, algumas paróquias, lá, oito paróquias, me parece, que ficaram sendo um outro Decanato. Agora, é importante ressaltar que todos estão, continuam subordinados à diocese de Apucarana, da mesma forma, né? Isso, à diocese de Apucarana, da mesma forma, tá? Todos esses Decanatos, esses setores, setorizados à diocese de Apucarana, por espaço aí, geográfico, por paróquias, então, o responsável continua, claro, o nosso bispo, Dom Celso, que é o nosso pastor. Então, não muda nada, só muda a dimensão de trabalho, o espaço geográfico, mas o responsável continua sendo, claro, o nosso bispo, Dom Celso, das nossas paróquias, da nossa diocese, do mesmo modo. Só dividimos para facilitar nos trabalhos. Isso, no início, às vezes, pode gerar um pouquinho de dificuldade para as pessoas, mas as pessoas vão captar muito rápido porque já estão acostumados a lidar com essa questão de trabalhos na igreja, no Tecanato, então, isso não vai haver dificuldade. Padre, queria agradecer aqui pelas informações, é importante até para a gente esclarecer exatamente quais são essas mudanças, e são mudanças, a gente tem certeza, para melhor, mas antes de encerrar aqui, eu deixo à disposição, se o Padre quiser fazer mais alguma observação sobre essas divisões, e, em Boas Lopes, a gente tem também obras que estão acontecendo, a gente já comentava a respeito, que é a central de pastoral, estamos agora em um período de quaresma, é um período de muito trabalho, de muitas orações para a Igreja Católica, né? Isso. Estou ressaltando que essa divisão foi discutida várias vezes entre os padres, né? E agora, depois de quase um ano de discussão, nós efetuamos a situação, né? Na última quinta-feira passada. E também, nós vamos agora, nesse período aí de quaresma, convido os fiéis a participarem de modo ativamente das celebrações, das missas, dos encontros que terão, teremos nas paróquias, e os padres estarão explicando de jeitinho sobre essa situação do Decanato Sul, tá? Em relação aqui à nossa paróquia, os trabalhos estão caminhando muito bem, as nossas construções, o centro de pastoral, a reforma do salão paroquial, as reformas e capelas que nós estamos fazendo, o povo está colaborando muito, com a graça de Deus, nós estamos desenvolvendo o nosso trabalho, no mês que vem, vamos fazer, aqui na nossa paróquia, uma missão, né? Uma missão de visita na casa das famílias, fazer bênção na casa das famílias, levar, assim, um jornalzinho com fotos, com as atividades que a paróquia tem, o que os dizemistas estão construindo na cidade, na paróquia, então nós vamos fazer um trabalho de ação de graça por tantas coisas bonitas que nós recebemos de Deus, e que os nossos dizemistas estão realizando aqui na nossa paróquia. Convido todos a continuarem participando das nossas missas, celebrações, nós, neste período da quaresma, toda sexta-feira da quaresma, nós temos a missa de penitência às seis horas da manhã e as atividades normais de nossa paróquia. No mais, obrigado, Berimbau, obrigado ao povo, à diretoria da Nova Era, você ouvinte, peço que Deus abençoe todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado, padre, pela participação. Aí falamos com o padre Laércio de Lara, ele que é o parco aqui da cidade de Boasópolis, trazendo aqui pra gente informações e falando então sobre essas mudanças, né, que nós tivemos aí na paróquia, na diocese de Apucarana. Nós tínhamos o Decanato Sul, que englobava aqui vários municípios da região, pegando desde Grandes Rios até a região de Vaipurã, todos os municípios. Agora nós tivemos uma divisão, Decanato Centro, né, Centro Sul, que é do Rio Ivaí pra região de Apucarana, pegando também agora o município maior da Serra, e o Decanato Sul, que é depois do Rio Ivaí até a região lá de Ivaipurã, Jacutinga, né, Arapuã, aqueles municípios que pertencem ao Decanato Sul. É uma divisão que tem geográfico, como diz o padre, dentro da igreja católica, sobre os trabalhos que se realizam, encontros, né, esses municípios desenvolvem algumas ações. E os fiéis vão sentir isso, essas mudanças, né, daqui pra frente, quando realmente as mudanças forem sendo implantadas. São informações aqui da região.